Oi, tudo bem? Meu nome é Laura Emeirinho, eu passo curso técnico em Química no ITI Campus Florianópolis e no vídeo de hoje eu quero falar com você, que antes lia muito, viveu comigo embaixo do braço, lia um livro por semana mas agora não consegue mais, tem que ler sem páginas, não dá, se distrair com outra coisa e eu passo por isso, então eu queria falar o que eu tento fazer para voltar para o hábito da leitura na minha vida e a dica principal é que comece lendo textos curtos, porque é como se fosse uma criança aprendendo a ler você começa pequenininho e vai aumentando o grau de leitura até voltar a ler romances e nesse vídeo eu especificamente um falso sobre poemas, que o que eu mais gosto dos poemas é que pelo menos os que eu leio são bem curtos, são por página, então você pode botar a leitura em intervalos pequenos de tempo você está no sofá, você abre um livro de poemas, escolhe um poema aleatório, lê, fecha e faz outra coisa você vai encaixando a leitura em bolsas pequenas até voltar a ser um hábito ou até conseguir tirar tempo para ler muito de uma vez o que eu também ouço de poemas é que eles são uma coisa muito pessoal, você se conhece muito de uma pessoa perguntando quais são poemas e os livros dela e eu acho um jeito de descobrir poemas novos, porque eu tenho algum amigo seu que gosta de ler bastante e algum professor de português pergunta, ah, você pode me indicar um poeta? e vai lendo e descobrindo poemas novos, é para achar os que você gosta e os que você não gosta e outro jeito de achar poetas novos e poemas são as antologias, que são coletâneas de poemas e assim, uma pessoa censurada pela editora, leu muitos, muitos poemas e me censurou alguns que ela achou melhor e tem um livro com esses poemas por exemplo, no vestibular de 2016, se eu me engano, da Ufski, teve uma coletânea de poesia marginal e daí a pessoa ia ler o livro por causa do vestibular, mas se ela se interessasse, por exemplo, pelos poemas da Ana Cristina César ou do Chacal eles podiam buscar um livro específico desse autor e se aprofundar mais e tem uma antologia que é bem famosa, que é essa aqui, que é os 100 melhores poemas brasileiros do século no caso, do século XX, né? e tem vários poetas bem famosos, como Carlos Drummond de Andrade, o Mário de Andrade também, Terreira Goulart então tem vários clássicos que vale muito a pena ler para conhecer você escuta bastante gente falando sobre, então é bom para você conhecer também para dar sua opinião sobre, se você gosta, se você não gosta e além disso, também nessas antologias, tem essa aqui que eu gosto bastante que é a antologia incompleta da poesia contemporânea brasileira que são só poetas do século XXI então tem uma coisa ainda mais moderna, mais contemporânea e é bem legal também vocês devem ser aqui chamadas de poetas que eu nunca tinha ouvido falar então é bem legal para descobrir coisas novas e por último, tem um livro que não é coletânea, mas que é esse aqui, que é os melhores poemas do Manuel Bandeira que está na lista dos vestibulares desse ano você que vai fazer vestibular pode ler para o vestibular e quem não vai fazer também lê, porque é bem bom e é isso, depois comentem aqui os poetas que vocês já gostam ou os poetas que vocês conheceram por meio desses livros troquem as dicas de vocês Tchau 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 Tchau